Então na última parte a gente tava aqui chegando em Nagashizar, no próximo turno eu já vou conseguir colonizar ela aqui com o nosso necroteto Então, o rei teve eu já mexi, inclusive Tem que nem preciso mexer você pra cá, pode ir pra cá porque eu vou colonizar ali Não preciso de ninguém segurando ali pra mim Eu preciso pegar 2 mil pra comprar a desolação de Nagashi, porque os cara aqui tá cobrando caríssimos Quer ver, ó Tá 14 mil ainda, ok Quem subiu de leva aqui, rei Roberto Carlos, pode colocar... Ahn... Coisa aqui pra dar armadura pra infantaria dele Ah, eu tinha achado esse exército aqui, né, do Jeco Que, pareitemente, tem umas unidades fortinhas aí De dinossauro Foda que o exército do monge Nagashi, especificamente, não tem tanto antigrande O do Tazarak Thundra ali Tem bem mais Vem vindo pra cá Ahn... Se é o Maltosuadão, tô vendo ninguém Deixa eu ver como é que tá a força dele Ahn... Eu tenho 2 antigrandes pra bater nele E a Necrosfinge, né Ah, vambora Putz, mas tem outro aqui Deixa eu ver que ele tem Ah, são 3 dinossauros só, dá pra gente bater assim Vamo lá Ahn... Vou colocar todos vocês do lado direito Que tá mais fácil de caminhar aqui Porta almas Fica... Dá pra ficar mais pra trás também Muito pra trás Aí tá bom Tá, aí eu vou colocar os guerreiros de Necara na frente aqui Guarda da tumba Vamo ficar aqui E essa outra guarda da tumba Vou esperar aqui pra caso os dinossauros dele virem pra cá Que eles vão vir, obviamente, né A gente já espera naquele esquema Com a guarda pra pegar eles Você pode ficar com as carruais, monge Nagashi Acho que vai dar bom Entra aqui ainda Meus abutres E a Necrosfinge também vai ficar esperando que apareçam os dinossauros Pode escolher só uma infantaria qualquer pra bater Ele tá ótimo Vambora Esse carro lá é extremamente buffado Ficou pelo mão de Nagashi Ficou pelo mão de Nagashi Vai ter mais 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 Os caras são tigres, né? Vou colocar um zumbi ali para atrapalhar a vida deles Recurra aqui todo mundo, deixa só um monte de Nagashi É que se apanharam bastante para quem ficou 5 segundos brigando Rapaz Vai ter que dar uma força aí, senão os géridos vão deitar minha carruagem aqui Até o monte de Nagashi está apanhando Como pode? Tá aqui, pera aí Necros fingir pegar esse cara aqui Vocês vêm para cá Aqui pode ir para cá Vem para cá, vem para cá Abutris pode pegar esse cara aqui Tá, está correndo os olhos dele, muito bom Passa, 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 passa Passou Que braço. Passou naquelas, né? Sai de perto de mim, cara chato. Vem pra cá vocês, flanquei aqui. Usa uma boa tempo pra morrer mesmo, que é fraco pra cara essa, na verdade. Não quero fazer muita coisa pra ela não. Deixa só o Antigrante brigando com esse daí. Desistir de novo, a gente toca umas carinhas? Caraca, o cara é muito rápido nessa carrua aí. Esse general dele tá me caçando loucamente. Que braço. Que braço. Vem pra cá. Pode voltar um de vocês aqui. Vem pra cá vocês. Tá chegando os reforços da superfície aí. Eu não acredito que vocês pararam. Eu não acredito que vocês pararam. Agora aqui. Eu vou atirar aquela galera que tá vindo ali atrás ali agora. Que isso aí nem sabe o que tá acontecendo ainda. É meio arriscado soltar uma cura em área aqui. E a magia dá erro, tem que ficar longe. Mas só se vive uma vez. Então YOLO! Deu certo. Suave. Quer dizer... Teoricamente a gente viveu duas vezes, né? Então não se vive só uma vez. Já que somos mortos vivos. Já que somos mortos vivos. Tá, o Shabish vai perseguir os caras aqui de plantaria. Porque você vai sair voando e não vai fazer nada. Mas ele ainda não voou. Agora voou. Easy! Um zumbi meu, permanece vivaço. Faz purê de lagarto, a ideia é essa. Não que a gente possa comer, né? Porque não temos estômago. Mas a ideia é essa. Só tentar matar aqui o máximo possível do... Dos dinossauros deles, né? Que aí a resolução automática pesa menos. Mas os projetos deles tão bem fortes com os buff do monge da gacha. Aí tá 84, cara. É alto pra caramba esse forte projeto. Não. Por isso, ahorita. Exploração! Mataram o cara aí? Como assim ele está vivo ainda? Acelerar aqui enquanto ele te persegue O cara está do lado da linha já NOOOOOO Fungiu Merda Esse aqui também está do lado da linha então deixa quieto Vamos pegar a reposição Se eu for atrás dele aqui agora Esse cara não vai conseguir me alcançar então vem pra cá Vamos matar o exército Agora vou pegar vaso Vem pra cá Vou pegar mais carruagem No lugar dos abutres Bem melhor Agora vamos pegar aqui o chamado da morte Focando os ventos da morte A sua volta a mão de Nagashi pode liberar uma Uma onda de destruição devastadora Uma magia aí mais eficaz que os inimigos cerca Deve ser uma explosão de Aquelas habilidades de explosão que muitos senhores tem aqui no jogo Vai ser bem útil Vai ser bem útil Que eu tenho mais exércitos Que eu tenho mais Que eu tenho mais Que eu tenho mais Vamos ficar bombardeando eles Enquanto os reforços vem E pra obrigar eles em próxima da gente também Guarda da tumba Vamos ficar aqui na frente dos porta-almas Vocês ficam aqui atrás Pra dar um apoio de leve Você tá em carruagem né Necroteto não, então pode ficar aqui Meus arqueiros podem ficar aqui Baustão gigante Aqui Tem a guarda da tumba ainda Pode ficar aqui Pode ficar aqui Vocês Espera lá Do outro lado Só lancem a braba Só lancem a braba Eu perdi Eu perdi Você atira da flecha Meu caro Olha a lua ali atrás Só na maciota Espionando Piuuuu Vou tirar um pouco das fantarias Aqui agora deles Gastando sopro em carruagem máquina? Que isso Funciona não Os cachorros de Kirlos Golpe Yng Yang Chaco, agora você vai sofrer uma preocupação, meu querido. Sai que aqui já era. Olá, Orion, tudo bem? Olha para trás. Ou não. O que chegou até mim aqui, magia? Claro. Não vou brigar com meu hosteo gigante. Tadinho. Como você consegue, pode ir lá perseguir arqueiro, de boa. Vocês vão aparecendo aqui. Não vou brigar com meu hosteo. Esse é outro hosteo que tem duas catapultas. E também um hosteo gigante. É. 70%. Quem nos agradeceu com sua presença? Panetone de picanha. Meu amigo. Panetone de picanha. Está em uma invenção que a humanidade não está preparada. Obrigado pelo follow, sou bem-vindo. Meu Deus do céu. A cada dia que passa, nos afastamos mais de Deus. A cada dia que passa, nos afastamos mais de Deus. Refrigerante de chocolate. Nossa. Está muito bom as invenções aí. Corra, Orion, corra. Nossa. Nós somos os elfos aqui. Olha o que está caindo. Quem está lutando ainda? Olha o Orion que está na balada. matem. Matem. Matem o Orion. Tosssss. Friendly fire will not be tolerated. Até tirei todo mundo de perto, porque eu vi um tiro de catapulto que matou um monte de carruais ali. Então para evitar, tirei todo mundo de perto. Altos. O que é que ele está regenerando vida? Regenamento de vida... Você pode pensar em mim? Nossa... Eu matava toda a minha infantaria aí, ai acabou, nossa, ainda bem Parece que minha infantaria é mod Friendly Fire Tá, vamos... Esses Orcs, eu não lembro se eles tem influência vampírica Nareba quebrada Hum... Não tem né, então deixa Eu só lembro de uma facção que tem isso Nem mesmo os imortais estão imunes ao flagelo da derrota Pois todos temos fraqueza, por mais ocultas que elas sejam Derrotou o Orion, liderança mais 4 durante batalhas na floresta Tá, pode acampar aqui pra pegar uma reposiçãozinha Aqui vai ser um pouquinho chato da gente repor Então... Vamos buffar a infantaria Faz ter que aumentar a reposição Porque a situação aqui é ruim Decreto aqui, pode colocar movimento de crescimento O que você fez? E agora eu tenho 15 mil, ou seja, eu posso comprar de Isolação de Nagashi Então... Purchase de Copa de Prata de Isolação de Nagashi, me dá Oh yeah Pode... Tirar essa daqui, eu sou afetado por corrupção Pode deixar o Jornal em público, não tem problema Pode deixar essa aqui também Aumentar o quanto de guarda do tom eu posso recrutar O Realm of Souls O Realm of Souls Fora isso, eu acho que é uma de todo mundo, né? Eu mantenho meu próprio, Counselor Ah, esse necroteto Se eu não me engano, ele não tá com nenhum nome Que eu coloquei no exército Faz pouco tempo Deixa eu só checar aqui na lista de nomes que a gente tem pra colocar Quais que eu tô devendo Que vocês pediram Deixa eu dar concluído nisso Plau Ok Pimba O Pimbador Herói Mago aí Herói Mago não tem ainda Pediram aqui o Marquito Pra colocar, então Marquito Herói Feito Beleza Por enquanto, acho que é só isso que eu tenho, né? Esse hierofante Esse hierofante aqui eu não tenho nome pra ele ainda Que eu recrutei agora, né? Eu posso colocar o Pimba Que eu tô devendo Embora pedir pra ser um herói Então eu posso colocar aqui o Pimba O Pimbador Aí depois tem que colocar aqui o Askar nesse exército O Pimba O Pimba O Pimba Os Escaves do Vortex tem influência vampírica? Acho que não Ahn... Já peguei um monte de Múmia Apesar de Guarda da Tumba agora Guarda da Tumba só em Cambly, né? Exatamente Tá, vamos pra Cambly Na verdade é o carro Ué, cadê a Guarda da Tumba? Fui tapeado, cadê ela? Tá no limite? Puts Aí complicou Hum, bom, back a Roy Só queria pegar um Hierro Titã Mas tá muito difícil Pegar uma cidade com um crescimento de 5 Acho que agora já meti todo mundo, né? Você pode voltar aqui, amigão E é isso aí O que é isso aqui? Ah tá, tão ganhando mais renda de comércio Ó, quanto que ganhou são de vassalos 2.800, pega essa renda Você é louco, mano? Tamo ricos E aí E aí E aí E aí Ainda não falaram nada também Mas vamos ver, né? Ó 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 Dentes quebrados é nosso. O que temos aqui para você? Grande Salão de Nagashizar. Capacidade de unidade mais 100 para unidades de contos vampiros. Eita, ferro. Duração de recrutamento global. Menos 5 turnos para unidades de contos vampiros. Caralho, velho. Esse marca é dele. Esse marca é só dele. Nossa, velho. Compensou muito ter vindo aqui. Sabia que ia ter alguma coisa. Sabia que ia ter alguma coisa. Não tem como não. Cara, eu vou até colocar crescimento non-stop, velho. Que é para chegar nisso rápido. Vamos lá. Já põe o decreto. Por enquanto. Pode colocar esse daqui também. Vou liberar mais guarda terrível. Modos de facção é Greenhammer? Não porque eu não jogo mais com o Greenhammer. Melhor jogo é só com o que está na coletânea. É o Lost Factions. E aí, Maggie. Boa tarde. Aqui a gente vai começar agora a tratar com os anões do caos. Vamos ver se nossos vassalos aí se juntam na briga. Selva mal suada. Vou pegar. Guarnição. É uma luta de capacete. Esse capacete sujo e danificado pode parecer genérico, mas agora é uma luta de capacete. É um poderoso artefato que protege o portador. Ok. Esse cara aqui, esse tem mais de um salão. Tem quatro, dois, tem Parodactylus. E aí, ele tem mais algum outro stack além daquele, velho. Não acho que seja só de patrulhas. Eu acho que vou tentar embuscar ele pra vir aqui pra calar ele. Eu tenho que terminar de repor esse exército, velho. Caçabar, não tem crescimento ainda. Só quero uma cidade. Level 5. É pedido demais. Acho que ainda vai demorar também. A câmera de Nagashi ainda falta 11 turnos pra normalmente construir. Pra vocês terem ideia de quão demorado aqui tá pra fazer as coisas. Camry vai demorar também. Posso até colocar mais crescimento pra tentar acelerar aqui. Não tá nem level 4 ainda. Esse aqui pode ir pro level 4. Tem muito no que eu gastar. E você vai subindo pra cá agora. Vou até armar uma bait aqui na real. Ver se eu arrasto os... Os zelps pra cá. Nossa, a chance de buscada... De qualquer forma, 50% Se bem que se a gente pode vir até aqui... Agora vamos subindo. Só vamos subindo. Boa tarde, nobres e ancorosas. Vamos aprender um pouco mais por aqui. Eu, velho Jack, beleza? Tudo bem. Acho que eu já me enxergo todo mundo. Deixa eu checar aqui de novo, né? Pelo painelzinho. Onde Nagashi já foi. Tá emboscando esperando os caras. O rei Roberto Carlos pegou a cidade e tá repondo. O passinho do farol tá emboscando lá em Ateoloren. Você tá se aproximando ainda. O Pimba, o Pimbador, já terminou de recrutar seu exército. Pode pegar mais duas guardadas de tomas só por estilo. E é isso. O exército... Já tô no limite. Então... Passemos o Durno. Fortaleza de Vorag, eu tenho quase certeza que deve ter alguma coisa importante pro Império Strigoi, velho. Porque Vorag é um líder Strigoi. Então deve ter alguma coisa pros vampiros ali. Provavelmente entregue pra eles. Dublagem dos Tomb Kings é muito boa. Mano, toda dublagem das facções é boa. Não tem como não, velho. Já fez aquela última pesquisa dos Tomb Kings? Qual pesquisa? As últimas pesquisas deles é aquelas que você ganha bandeira e seguidor. Não tem como não, velho. E aí, Gameron, boa tarde. Escravos perdidos. Humanos cuja carne ainda sufoca os ossos, cujos corações insistem em bater, foram vistos vagando pelas nossas terras. Eles se entregaram e agora imploraram por misericórdia, pela liberdade de voltarem aos seus lares longínquos. O que devemos fazer? Nascer para servir. Crescimento. A dádiva de Ualatip. Um ritual de súplica ao deus dos necrófagos garantirá que as crias deles sejam aliadas confiáveis. Dando perfurante mais 2 para anandados de Abutre. Bonas de vestida mais 8 para anandados de Abutre. Defesa corpagor mais 5 para anandados de Abutre. Ok, engenheiro. Já viu várias vezes. Pesquisa que vem depois das bandeiras. Ah, mas eles tem que fazer todas as outras, né? Pra pegar mais exército. Tem que pegar todos esses negócios aqui. É, 3 turnos que a gente tem que passar por tudo isso aqui. E aí é complicado. Por enquanto eu não preciso daquela ainda não. Eu vou deixar pesquisando agora. A 5ª dinastia, que é a última que falta pra aumentar exército. E depois a gente começa a pegar ali os outros negócios. Se você tiver os vasos ali, rápido. Anões do caos estão aqui. Enemy, review. Como é que é enemy? Ih, não tem nem guardação aqui. 3 povoados. Tá, vamos ver se tem marco aqui primeiro. Pra mim não tem marco aqui. Mas, pros vampiros deve ter alguma coisa. O que temos aí na clareira do rei? A gente alcança a clareira do rei, hein? Nossa, a gente alcança a clareira do rei, mas alcança com tudo, velho. Vamos fazer uma visita? Espera aí, que eu tenho mais gente. Um momento, amigo. Ainda não terminei. Aí vem até... Tá com esse cara por favor aqui, que ele tá atrapalhando o meu ataque. Aí vai recuar, obviamente. Aí você... Você se aproxima e marcha, vem pra... Pra... Cá. Sempre quis devastar a floresta com os reis da tumba. Tá, vou deixar a máquina controlada os dois exércitos aqui. Pra não ficar uma zona, deu controlada 60 unidades. E eu também quero ver as 60 em batalha, então deixa a máquina controlada. Tá, eles têm aqui uns unicórnios, outros... É isso aí, vamo lá. Só porque eu quero pegar uma árvore com um exército de mortos-vivos, eu sou antiecológico agora. Ah, pronto. Infelizmente virou crime ser um morto-vivo. Tá, fica aqui. Eles vão ter que vir pra cima da gente. Porque eu vou ficar bombardeando eles. E... A gente tem uma quantidade superior de projétil... Pra acertar eles. Então eles não vão gostar muito. E aqui é um gargalo. Facilitando um pouquinho mais a nossa vida. Aqui tem torre também, é do... Dos elfos. Salve aí, amigão. Aproxime-se. Nossa, tá me indo na águia, ô seu gigante. Não, 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 não. Não faz isso não, velho. Aí vem as águias. The Eagles! The Eagles are coming! Vou avançar um pouquinho essa galera aqui. Pra não ter pra onde eles passarem. Pra eles se aproximarem mais, eu mando golpe em Giang lá neles. Pode mirar nos arqueiros. Obviamente é a coisa mais chata que eles tem aqui. E lá vem a tartaruga ninja atacar a gente. Com os seus irmãozinhos ali atrás. Tá, agora é a hora do ataque em Giang, hein. É só fazer bonito aqui. Deixa eu mandar todo mundo atacar junto. Se não a gente vai sair aqui. Se bem que você pode ficar parado aí mesmo. Fica parado. Vai vir aí os caras que estão a acupelar vocês. Vocês podem ficar aqui mesmo. Necroteto vai ajudar aqui. Minhas carruagens. Vamos jogar lá na frente. Eu sei que eles tem um monte de antigrande. Mas para esse efeito cinematográfico tem que ficar bonito. Todo mundo dando investido junto. E simbora. E que é isso. Não, não. Simbora. E que é isso. Incarnación. Incarnación. Acabalmente. Acabalmente. Vá! Vá! O Senhor me levou! Por isso, Virata! Vá! 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 Se o reforço chegar vai estar tudo mastigado já para bater no resto dele, só bora Volto aqui meu herói Mas não antes de tirar a armadura de todo mundo que está aqui Tem um personagem ainda sem nome, eu estou com alguns aqui em espera ainda, então acho que por enquanto não Mas eu tenho que checar depois, para ter certeza Estão chegando ai minha gente, opa estão chegando, ok Porque assim, não estou precisando né Meu carinha, vai morrer aqui, ele está preso Ele está preso Вo Ascaro destruidor parece que sua jornada vai chegar ao fim Desse jeito Se você não sair daí, né Que é o que eu to pedindo Não consegue Moisés Resteram-se Vá! Só vaza Talvez você moa A sua vez tá caindo Acho que é o fim da Ascar, senhores Se bem que a liderança dele estabilizou Então ele para de perder vida Se bem que a liderança dele estabilizou Sim Os arcos levam em mim Agora esse necroteto aqui Também vai morrer Vai lá Guilherme cara Eu recuto vocês rapidinho Tentar salvar meu necroteto Bob, Construtor Acho que é o Bob, Construtor F 115 de vida Não, Bob Bob, Construtor, 70 de vida Vai liderança, volta Vai, volta não 27 Voltou, voltou, voltou Uuuuuh Nossa, Bob, Construtor Viu a luz Viu a luz esse rapaz Só ficar colado no general ali Agora que chegou os reforços Agora vocês estão bem ferrados Agora vocês estão bem ferrados Amiguinhos E sim, meu FPS está morrendo E isso que o necromante tem que se justificar para todos sobre seus poderes mesmo tendo feito nada de errado É que infelizmente virou crime levantar uma família Galera, julga demais O reino é morto A minha luz A minha luz Eu acho que é um paciente A minha luz A minha luz A minha luz O reino é morto Questão para testar ... A minha luz Não, 4.000 não, eu fiz bosta. É, uns 4.000 na verdade. Cadê as trocinhas da catapulta aí, velho? Não tem alcance. Vá, eu vou desistir. Nem acredito que esses dois saíram vivo. Mas saíram vivo chorando. Vitória Pika? Acho que não porque são 3 exércitos nossos. Só o primeiro que morreu. Boa parte. Deve ter dado a cirrada. O Tarugan ninja está quase morrendo. O Tarugan ninja está quase morrendo. O Tarugan ninja está quase morrendo. Esse ai não morre mais não. Se eu tirar ele do grupo aqui, Carroalho já existe. O Tarugan ninja está quase morrendo. Os senhores estão morrendo. É uma desesperada. Não tem mais. Se eu tirar ele do grupo de carvalho. O Tarugan ninja está quase morrendo. 5.000 não. Vai colocar esse daqui para a guarda da tumba, eu vou ocupar isso aqui, embora seja o clima ou o rio para mim, só pelo menos eu vou ocupar. Fazer todos os negócios de ordem pública, reposição, até que a reposição está boa ainda, o cara está com uma reposição mal bufada, de boaça, você perdeu o guerreiro de necara só, ok, necrotete subiu de level, ele já está com mortalidade o Bob Constructor, está de boa. Antes que ele morra lá, ele não ia sentir nada não. Tá, põe esse daqui e volta com a sua carruagem, que a gente está brigando com o elfo agora, você ainda não tem mortalidade, as cartas, ainda bem que você saia ao vivo, põe treinamento e você já está na sua carruagem, beleza. Aqui, eu só vou conseguir atacar o cavalo sempre no próximo turno mesmo. Filho de escorpião, guardião colossal, foi esse momento da capacidade de escorpião que eu ainda não peguei nenhum, velho. Eu já construí um negócio, inclusive, dá para recrutar. Tá, hum, o Xabit só posso pegar um, que bosta. Vamos pegar a carruagem, na verdade já pegou carruagem. Pega uns arqueiros, quatro arqueiros. E quatro desse. Sei que eu vou pegar o escorpião depois. Quanto que é o escorpião para o global? Quatro turnos. Posso pegar seis escorpiões. Essa aqui já está usando o global, né? Vai ficar um pouquinho difícil. Então, por enquanto, deixa só os arqueiros. Tá, aqui pode colocar... Reposição mais 20%, pode ser. Assim a gente vai ficar... Curando bem rápido aqui o que a gente perdeu. Pode aumentar a reposição seu também. Rei terrível, já se foi mexido. Você também. Tazaraki já foi... Não, Tazaraki foi não. Tazaraki está com o exército agora renovado, né? Vamos aqui em direção... A Torre Dourada e a Teótica. Esse exército está cheio de antigrande, então eu não estou tão preocupado com... Que os lagartos possam lançar na gente. Aí, tem dois full stack para ele lançar na gente aqui. É só mandar uma braba. Aqui eu poderia vir para o Tempo dos Cães, que eles deixaram sem proteção, olha o que parece. E é a capital do Kruger, né? Então, tudo que ele está recrutando, pode ser que esteja aqui. Só vai ter a patrulha para brigar com a gente aqui. E, aparentemente, a gente tem um livro aqui para pegar, né? Está marcando? Desbloquear o herói... Sacerdote de Ite das Sombras. E vai ganhar mais reserva de poder de vitro de magia. Mão de Nagashi. Coloque do lado desse cara aqui, para eles não atacarem a gente. E aí a gente vai ter tempo de atacar eles. A patrulha, provavelmente, vai vir com tudo para cima aqui. Mas a gente mata lá rapidinho. Ganter, venha para cá. E acho que é isso aí. Só se não tiver alguma coisa para construir aqui. Lucchini, posso colocar o level 4. Não, não. Posso desespero. Também não vou fazer nada aqui, não. Melhor negócio aqui das carruagens para liberar mais. Pode botar aqui o level 3. E é isso aí. O velho, manda pelo negócio de resgate de herói do chat aí. Que aí eu tenho a ordem dos pedidos. Para ninguém passar na frente do outro aí que pediu antes. Tá, isso aqui vai só morrer, obviamente. Patrulha suicida. Tem o que fazer. E esses aqui, provavelmente, vão querer pegar a selva amaldiçoada. Ou vão ficar paradinho. Tá, ele foi para selva amaldiçoada. Ah, então beleza. Aí o outro resolve leva a necruis fingir. Aí nem brinque com isso, você é louco. Mas nem brinque com isso. É a única que eu tenho, velho. Eu não sei se é impressão minha, mas agora, desde a última DLC, tá muito difícil pegar uma cidade de level 5, né, velho. Vocês perceberam isso também, velho. Tá demorando muito pra pegar uma cidade de level 5. O crescimento não sobe, velho. Não importa o que você faça. É construção, decreto e bagulho. Não vai, velho. E, pô, eu tô jogando de aí da turma. Se eu não pegar essa cidade de level 5, eu não vou ter os monstros mais legais. Eu tô quase acabando aqui, teoricamente, o que eu quero fazer. A estraga plana, a gente já leu. A estraga plana, a gente já leu. O que você tem aí? Vixi, um monte de guarda do templo, velho. Nossa, você teve... Ixi, sai do pavoro, eu não mato esses negra sozinho, não. Eu posso ir pra causa dos serpentes, né? Eu vou arriscar com o rei Roberto Carlos. Vou ir direto pra causa dos serpentes. Lá eu ponho meu exército. E depois a gente vê o que faz. A esfinge de level 14, tá quase chegando. Dá pra gente pegar um arqueiro e o regimento enormado. Dá pra encher o espaço aqui. Já vi um cara que perdeu 5 gentes sagrados no auto-resolve de 80 para 20. Nossa, cê é louco. Cê é louco. Nossa, o Gríngor tá povoado, hein? Pô, mas olha o que eu achei aqui. Os lagartos estão com a ilha do... Do Mar... Do... Como é que é o nome do cara? Esqueci, velho. Malus. Malus, lâmina escura. Com sua lâmina escura. Gift, Strigoi, Bloodline, Fortaleza de Vorag. Cadê? Ué. Ah, é a Fortaleza. Ele deve ter uma coisa mais importante pra construir ali, velho. Eu acho. Tá. Aqui a gente vai ter que acampar, senão a gente vai ter uma atrição, né? Pra preparar o ataque pro Carvalho dos Tempos. No próximo turno. Vocês podem atacar... Tem ótica primeiro? A gente não alcança. Toma uma patória dourada. Deixa o monge da gás atacar primeiro, porque eu quero ver a skill dele lá de explosão. Então pode contra-guerra esses daqui. Vamos lá esmagar mais uns lagartinhos. Quase acabando essa guerra com eles já. Acabar com eles. Ok. Vocês aqui. Carruagens. Todos unidos aqui devidamente. Junto com o monge Nagashi. Vocês aqui. Os Shabits aqui. O Necruis finge aqui atrás. Nossa, 80 segundos pra carregar o negócio. Espero que dê bastante dano. Tá, vocês podem vir incomodar esses Terradontos aqui. Vocês vão tentar passar aqui pra trás. Zumbizinho da massa. Não tem como dar eles. Não tem como dar eles. Zumbizinho da massa. Só mais 20 segundos pra gente ver aí o potencial dessa magia. E agora sim. Vamos ver. Caralho, velho. Não morreu tudo isso não, né? Eita porra. Ele limpo todas as unidades. Caralho, velho. Ele matou todas, velho. Muito bom. Valeu a pena. Adorei, adorei, adorei. Ah, fez justo o nome da magia, velho. Ventos da morte. Se não morrer ninguém tá errado. Se não morrer ninguém tá errado. Caralho, caralho. Correu aqui. Por que você tem que parar aí, vestido que eu peço? Não foge da lenda de frente não, vai pra lá. O Anacrisfim já liberou o caminho pra você aqui agora. E aí, vem o Shabit. Vamos ver melhor. Cê que vai precisar. E aí, dá pra você. Vá T-Sh abandonar. E aí, casa batata x1 Ela não me segue, ela fica lá onde eu sotei a primeira vez né? Segui o Cercidora É uma batalha de cidade né? E aí E aí